Música Chega a ser hilário, um jovem revoltado com o resultado das eleições presidenciais de 2014 colocou fogo em seu próprio título de eleitor Filma aí, não existe voto meu mais não, aqui é o Marco Aurélio Pereira Dança, acabou Não vai queimar essa bosta, vai queimar essa misera Chit eleitor Quem aparece falando no vídeo é Marcos Aurélio Pereira Dantas Ele mesmo postou o vídeo e tomou uma grande repercussão na internet Já foi visualizado por mais de 10 mil pessoas e compartilhado quase 200 vezes Indignado que as coisas vêm acontecendo no nosso país, muitas manifestações e quando nós tivemos a oportunidade de mudar o país, aconteceu o que aconteceu O Nordeste eu não culpo eles porque eles ameaçaram eles, que não ia dar bolsa à família, casa à minha vida E eu não culpo a raça deles não, mas eu fiquei indignado no momento e queimei Você só ficou indignado com a política, de uma hora pra outra você resolveu queimar Você estava onde quando você queimou? Estava na rua Almir de Moraes Na casa de quem? Você está na sua casa? Não, na casa do Flávio, um amigo meu Na casa do Flávio, quem postou o vídeo? Postou foi o Flávio mesmo E você também postou? Ou compartilhou? Postou no meu Facebook, no caso, ele filmou e postou no meu Facebook Foi como você postou Você viu que a repercussão foi grande? É, não era pra ter a repercussão que deu, mas parece que o povo também está do meu lado Mais de 60% não queria a pessoa que está no poder hoje E a indignação é de todos Porque foi um... como veio na sua cabeça colocar fogo no seu título de eleitor? No momento, fiquei muito indignado Hoje, penso antes de fazer Se fosse hoje, eu não faria de novo Porque eu sou patriota e eu amo o meu país, né? Mas no momento, naquele momento, eu não amei o meu país Não pensei na repercussão que podia gerar aquele vídeo também Foi um momento de indignação com os resultados das urnas, de certo modo? Com tudo, né? Muito imposto, infração alta Há quatro meses atrás, muitas manifestações no país Vocês membros da televisão divulgando Como é que tem tanta manifestação pedindo impeachment da presidente E numa hora que nós podemos mudar o país Pode trazer algo novo Mudança tem que estar lá pra ver, né? E nós não faz isso Nós temos o direito de exercer nosso voto agora na urna Pra comprovar que nós... que é um país melhor ou não, né? Muitos também reclamaram com o resultado das eleições E muitos estão pensando em votar pras ruas também Você apoia isso? Eu não apoio não, porque a democracia tem que prevalecer sempre Se a democracia quis que a presidente ou o alto do governo ficasse Então seja feita a vontade da democracia O que significa ser cidadão pra você? Cidadão é pagar meus impostos, respeitar o próximo E sempre ir pro lado certo, lado do bem E o lado que eu vejo que é o lado errado hoje em dia Que atua no poder é o lado errado que tá prevalecendo Eu acho que Deus não gosta muito de política mesmo, não Porque se ele gostasse, essa mulher não tava no poder, não Porque a indignação tá aí pra todo mundo ver Mais de 30 milhões de pessoas ficou voto nulo e não votaram Só põe o capeta lá, ué? Eu vi que Deus não gosta de política, então deixa quieto, né? E 51 milhões de pessoas votaram no Aécio Então 80 milhões de pessoas Vamos supor 70% aí era dele, né? Se não votou é porque o país falou assim Não, eu vou rasgar meu voto, né? Vou rabiscar meu voto Então a indignação foi essa mesmo E foi espontâneo Foi na hora, no momento Se fosse pra fazer ensaiado, não fazia E também teve mais quase 200 compartilhamentos, né? Teve uma repercussão tremenda, estrondosa No WhatsApp, seja no Facebook Você tá esperando isso? Não, não, fiquei surpreso Nunca esperei isso, não E eu também não quero ficar famoso, não Eu quero ficar... Aquilo lá foi espontaneamente Foi pra jogar na internet, pra ver o que ia virar E eu acho que o povo tá do meu lado, né? Você viu que o pessoal que compartilhou O estado do seu lado, a prova O seu momento de indignação A indignação É a indignação que tá ocorrendo no país hoje É isso que tá acontecendo no país Indignação É a palavra certa Pra você, como a pessoa pode expor Os seus sentimentos contra o político Ou a favor da política? O meio bom foi a internet A rede social hoje serve muito pra isso, né? Mas não precisava disso, na realidade, né? Vamos tá aí Agora vai ter muita gente fiscalizando o poder aí, né? Petrobras, esses escândalos Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, né? Como que você pode falar pro pessoal Um recadinho pra quem tá em casa Mudar o país? É, pessoal A mudança A hora que nós tínhamos de mudar era essa, né? Espero que quem votou na Dilma Não se arrepende daqui a quatro anos Se o seu voto não foi jogado fora Mas daqui a quatro anos Nós vamos ver se o voto foi certo ou errado Aí eu tô querendo mais Filma aí, ó Pera aí Tá filmando Não existe voto meu mais, não Aqui, ó Marco Auréia Pereira Dança Acabou Não vai queimar essa bosta Vai queimar essa miséria Tite eleitou Pra eleição de Aquela Você tem que amar o título Tem que acabar com tudo, mano Você tá doido na cabeça Filma a cara do cara aí Filma a cara, isso Filma a cara do rapaz Acabou, irmãozinho Só põe o capeta lá, ué Eu vi que Deus não gosta de política Então deixa quieto, né?